Gente, os cachorros estão em outro quarto com o Juliano. Eu vou colocar um lençol branco aqui. Vou fingir que eu sou um fantasma. Estão todos lá dormindo com ele. Vou fingir que eu sou um fantasma, pra ver se eles vão ficar com medo, se vão latir, pra ver qual vai ser a reação dele. Bora ler? Uai! Quem é? Quem é, querido? Uai! Quem é, Uli? Uai! Quem é isso? Quem é isso? É um fantasma? Uis, como é? Contasma? Contasma? Osteimaram! Ai, oi! A gente não se vê! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Não é isso aí!